Agradeço o convite da OAB para estar aqui presente hoje, para tratar com vocês esse tema que considero, claro, tão importante, não só do ponto de vista da pesquisa acadêmica, mas, sobretudo, do ponto de vista político, que, na verdade, vou tratar do PCC, mas, no fundo, vamos discutir a realidade do sistema carcerário paulista atualmente. Então, vocês, como quase todo mundo aqui, profissionais do direito, acho que é muito importante pensar e refletir sobre esse tema. Bom, o livro, só para mostrar, infelizmente, só tem um exemplar. Então, aproveitando essa deixa, recebi o livro agora, é PCC, o nome do livro é o tema da palestra. PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência. É um livro que foi lançado pela Saraiva, naquela coleção Saberes Monográficos. E a professora Camila Caldeira Nunes Dias. Uma capa bonita, diferente do que a gente está acostumado. vocês vão encontrar nas melhores livrarias e na livraria da Saraiva, que é a editora do trabalho. Então, eu vou fazer uma explanação geral em relação ao conteúdo do livro, que foi o livro, ele foi... Essa pesquisa foi uma pesquisa de doutorado em sociologia, que foi defendida na USP em 2011, e que foi publicada como livro esse ano, como eu falei. Então, foi uma pesquisa que teve a duração, mais ou menos, de quatro anos e meio, cinco anos, e ela contou com uma variedade de fontes para a realização, para a coleta das informações que vão embasar todos os argumentos que estão presentes no livro, que eu vou falar de forma geral aqui. E, basicamente, eu usei fonte documental, material da imprensa, nos anos... no período de 1990 a 2010. Eu entrevistei algumas autoridades, alguns promotores públicos, esse secretário de administração penitenciária, fiz pesquisa, que eu acho que é a parte mais... O núcleo mais importante da pesquisa foi a pesquisa de campo, que foi realizada em três unidades prisionais de São Paulo, masculinas, de regime fechado, onde eu entrevistei diretores, funcionários e, sobretudo, presos. Então, eu entrevistei um número total de presos, de 32 presos, e com um perfil bem diferenciado, no sentido... Entrevistei presos que eram integrantes do PCC, entrevistei presos que não eram integrantes do PCC, entrevistei alguns que já tinham sido integrantes do PCC e haviam sido excluídos, então, daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre isso. Entrevistei presos que estavam ameaçados de morte pelo PCC, enfim, então, a partir desse panorama, dessa diversidade, digamos, de pontos de vista, dessa diversidade em termos dos perfis, em termos do perfil dos presos entrevistados, e a partir dessas outras fontes todas que eu mencionei, é que as informações que eu vou apresentar aqui foram compulsadas e foram transformadas na tese. A questão central, para mim, na realização dessa pesquisa, era entender como é que o PCC tinha atingido a consolidação, a estabilidade que se nota dentro das prisões, como é que isso tinha acontecido? Ou seja, como é que... O que explica a expansão do PCC? Então, só para deixar também mais claro por que eu vinha pensando isso, porque o meu mestrado, também em sociologia, eu já tinha abordado a realidade do sistema prisional, mas eu tratava, eu tratei no meu mestrado da conversão de presos evangélicos, de presos às religiões evangélicas. Quando eu fiz o meu mestrado, em 2003, 2004, embora eu estivesse tratando de um tema ligado à questão da religião, da conversão religiosa, dentro dos presídios já era muito evidente, explícita a presença do PCC. Inclusive, o PCC interferindo em questões vinculadas à própria religiosidade dos presos. Então, definindo, por exemplo, se o preso evangélico podia ou não assistir televisão, quais canais, enfim. Esse tipo de coisa. Então, desde a minha pesquisa de mestrado, para mim, a presença do PCC nas prisões já era um dado muito interessante, que me despertou interesse. Então, em um doutorado, eu procurei abordar de forma específica, procurar entender o que tinha acontecido nesses anos de presença do PCC em São Paulo, qual era a dinâmica, como é que agia. A minha pergunta básica era como é que o PCC conseguiu atingir, então, o grau de domínio, de controle das prisões em São Paulo que se apresenta hoje. Então, óbvio que não há dados oficiais sobre isso, mas pesquisadores, os diretores de presídios e funcionários também mais ou menos entendem que 90% das unidades prisionais em São Paulo são controladas pelo PCC. O que significa ser controlada pelo PCC? Não significa que todos os presos dessas unidades sejam membros do PCC, porque depois eu também vou falar sobre isso, para ser integrante do PCC, há um processo de batismo, um ritual de entrada, de ingresso na organização. Mas significa que nessas unidades prisionais, nessas 90% das unidades prisionais do Estado, o PCC exerce o controle social, regulando as relações entre presos, regulando as relações entre presos e funcionários, resolvendo conflitos, administrando conflitos, administrando o comércio ilegal que ocorre nas prisões. E quando falamos que 90% das unidades prisionais são controladas pelo PCC, significa isso. Os outros 10% se dividem. Há umas duas ou três unidades que são controladas por uma facção rival, que é o CRBC, que é o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que é a única que restou, porque havia outras facções menores que foram todas dizimadas, os seus membros foram todos mortos nas lutas por poder que ocorreram no sistema prisional paulista nos anos 90 e no início dos anos 2000. E outras unidades prisionais, elas são chamadas de unidades de oposição neutra, ou unidades de seguro, que são unidades prisionais para onde vão os presos que são ameaçados de morte pelo PCC. Então, acho que o seguro, tradicionalmente, é um espaço na unidade prisional onde ficam os presos ameaçados de morte. Então, eles pedem seguro para a direção da unidade. Então, eles são retirados do convívio com os outros presos e ficam em celas separadas. Hoje em dia, ainda há esse tipo de seguro que fica geralmente na frente das unidades prisionais, mas o mais comum é que esse preso seja o mais rápido possível removido para uma dessas unidades que eu chamo de oposição ou de seguro. Então, essas unidades que também têm cerca de uma meia dúzia em São Paulo, seis, sete, que têm essa característica, é que elas recebem esses presos que não podem conviver nas unidades do PCC, porque eles correm o risco de serem mortos. Enfim, então, esse é basicamente o panorama. E todas as demais unidades, os 90%, têm a presença de os membros do PCC, que eles são chamados de irmãos, varia nessas unidades em um percentual de 5% a 10%. Há unidades, claro, onde ficam concentrados os principais nomes considerados pela segurança, pela polícia, como os principais nomes do PCC, em que 100% dos presos são integrantes do PCC. Mas nas unidades, no geral, varia entre 5% e 10%. Então, isso até me reforça a minha... reforçou a minha indagação inicial de por que, então, 5% ou 10% de presos, digamos, que pertencem ao PCC, conseguem controlar uma população tão grande, conseguem exercer esse controle com tanta estabilidade como a gente vem acompanhando na última década. A gente pode falar sem nenhum medo que o PCC não sofre um abalo interno, uma ruptura, não tem uma disputa interna importante há, pelo menos, quase 10 anos. Então, acho que é algo que as organizações criminosas, de forma geral, têm muitas disputas internas. Isso aconteceu, por exemplo, com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que acabou se fragmentando. Até o momento, não se viu esse processo de fragmentação do PCC. Não, pelo menos, um processo de fragmentação que, digamos, ameace a sua hegemonia, a sua estrutura. Até esse momento, a gente não sabe, claro, que essas coisas têm uma dinâmica muito veloz, elas mudam muito rapidamente. Então, o livro está dividido em duas partes. O que eu chamo de eixo processual é a primeira parte, que tem um aspecto mais histórico, em que eu procuro reconstituir o contexto social e político do momento em que o PCC é criado, que é em 1993, entender um pouco o porquê que é criado, o PCC foi criado nesse momento. E, enfim, nesse eixo mais histórico, é um pouco reconstituir os acontecimentos, as crises que já sinalizavam que uma mudança estava ocorrendo no sistema carcerário de São Paulo. E também apresentar o que eu chamo de as três fases do PCC. Depois eu vou detalhar isso mais adiante. E, na segunda parte do livro, que eu chamo de eixo figuracional, aqui é um termo teórico que eu utilizo, mas é basicamente conotado da dinâmica. Então, na primeira parte, eu trato da história, digamos assim, e na segunda, da dinâmica. Então, eu apresento um pouco o que eu considero ser uma estrutura do PCC, como é que eles estão organizados e quais são as suas atividades, como é que eles agem, qual é a sua dinâmica, quais são as suas práticas. A minha pesquisa tem como foco a atuação do PCC dentro do sistema prisional. Então, o meu foco é dentro das prisões. Mas, para entender, sobretudo, o PCC, como é que ele atua atualmente, é muito difícil não ter que remeter ao fora das prisões também. Porque cada vez mais o dentro e o fora das prisões se reforçam mutuamente. Essas dinâmicas, elas se influenciam reciprocamente. Então, o que acontece dentro das prisões tem impacto sobre as dinâmicas criminais do lado de fora e as dinâmicas criminais de fora da prisão também produzem efeitos dentro. Então, embora o meu foco sempre tenha sido as prisões, foi imprescindível remeter também à dinâmica do PCC do lado de fora. Bom, então, em relação ao contexto histórico e político do surgimento do PCC, como eu disse, o PCC surge em 93. Essa data, que é 31 de agosto de 93, é uma data que é contada pelos próprios fundadores do PCC. Evidentemente, não é um dado oficial, mas eu entendo que é a narrativa deles mesmos que apontam essa data como uma data, digamos, inaugural. e eles associam essa fundação do PCC a uma partida de futebol que teria sido realizada no presídio que foi conhecido como Piranhão, que era o anexo da casa de custódia de Taubaté. Então, nesse dia, eles haviam sido autorizados, que era um presídio de segurança máxima, máxima. Na verdade, não havia nenhuma regulamentação dessa unidade prisional, os presos eram mandados para lá, ficavam em isolamento. Não era ainda, não tinha o RDD como lei, mas lá era um RDD, digamos, às escuras, porque os presos ficavam em isolamento, não tinham direito a banho de sol quando a direção da unidade decidia. Não era claro, o preso podia ficar lá. Quanto tempo a direção, o sistema, a secretaria, assim, desejasse, não havia nenhum controle sobre o uso que se fazia dessa unidade prisional. E os presos relatam, além disso, são muitos e muitos os relatos de torturas, espancamentos e agressões cotidianas que ocorriam na unidade. Então, o PCC nasce nessa unidade prisional. Segundo, então, essa narrativa, num jogo de futebol, enfim, eles estavam em uma partida e foram mortos dois presos, digamos, do time rival. O time que matou eram chamados de comando da capital, e os outros eram o comando do interior, porque os presos oriundos da capital de São Paulo e os outros do interior. E esses da capital fizeram um pacto de união, enfim, para se protegerem mutuamente, para não serem punidos por esse duplo homicídio. E, a partir daí, então, nasceu a semente do que viria a ser o PCC. Como eu sempre digo, óbvio que nada garante que essa história seja verdade. Eu não sei se isso aconteceu, se foi assim, se não foi. Mas, para mim, como sociólogo, o que importa é que eu chamo isso de um mito fundador. Essa narrativa é mobilizada, não só pelo... No caso, o Geleião, que conta muito isso, o Cezinha, que foram os fundadores do PCC, essa narrativa é mobilizada por todos os presos para explicar o surgimento do PCC. Então, por isso que, para mim, ela é importante, independentemente se foi assim mesmo, se não foi, ela é uma marca. Então, eles comemoram, inclusive, esse ano fará 20 anos, daqui a pouco, em agosto, em 31 de agosto, o PCC comemorará 20 anos, nesse ano de 2013. Então, eu entendo que essa é uma data, é um marco, mas é óbvio que as condições para o surgimento do PCC já estavam dadas. Nessa pesquisa documental que eu fiz, da imprensa, no ano de 1993, no mês de maio, se não me engano, houve um protesto no anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Os presos ficaram batendo nas grades 24 horas, se revezando para fazerem barulho e não deixarem os guardas dormir, num protesto contra a violência da instituição. Esse protesto ficou conhecido como bateria. Inclusive, houve uma mobilização da vizinhança, da unidade, para desativar aquela unidade prisional. Ou seja, então, para mim, isso significa que já estava a formatação, a configuração de um grupo que ia lutar por seus direitos, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas lutar contra a opressão do Estado, já estava dada ali essa configuração. Então, esse fato do dia 31 de agosto é só um marco mesmo. E o que eu entendo? Por que nesse momento, no início dos anos 90? Então, em primeiro lugar, eu acho que há uma mudança no perfil da criminalidade. Então, desde o final dos anos 70, você tem o surgimento de redes criminais mais organizadas, voltadas a assaltos, a bancos, e também voltadas para o tráfico de drogas. Essas redes vão se organizar cada vez mais. Durante os anos 80, os anos 90, a cocaína passa a ser comercializada no Brasil no final dos anos 70. E isso muda muito o perfil do tráfico de drogas no Brasil, porque, até então, a maconha eram redes, era uma forma de comércio ilegal que não tinha a dimensão de lucros, a dimensão econômica chegava nem perto do que veio do dinheiro que passou a circular quando a cocaína chega, quando a cocaína começa a ser comercializada e consumida no Brasil. Então, nesse período, o Brasil passa de um corredor do tráfico de drogas em direção à Europa, Estados Unidos, passa a se constituir como mercado consumidor também. E a cocaína muda esse cenário criminal brasileiro, tem um impacto muito grande na mudança, nesse cenário criminal nos anos 80. Então, começam a surgir redes muito mais organizadas, voltadas tanto para o tráfico quanto para assaltos a bancos. Então, isso gera uma mudança no perfil da criminalidade e, claro, também no perfil da população carcerária. É óbvio que a grande massa de presos continua sendo de presos, digamos, comuns, não vinculados a essas redes. Mas esses presos que têm uma qualquer mudança básica, uma capacidade de articulação, de planejamento, de reflexão muito maior. Então, isso acho que é um aspecto importante. Não por acaso, todos os fundadores do PCC, pelo menos aqueles que tiveram um papel mais relevante na organização, eles eram assaltantes de banco. Até hoje mesmo. As principais, eles são ligados a esse tipo de crime que é um tipo de crime que exige um planejamento grande, enfim, um investimento, uma capacidade de cálculo, enfim, e rende valores, muitas vezes, muito altos. O segundo aspecto importante desse contexto é um paradoxo que se viveu no Brasil como um todo, mas em São Paulo, particularmente, entre um processo de redemocratização política. Então, estávamos passando ainda naquele processo de abertura política, de fim de transição da ditadura para a democracia. Claro, vim desde os anos 80, mas nos anos 90. Então, nos anos 80, digamos que havia uma expectativa muito positiva em relação à democratização, os movimentos sociais muito mobilizados, uma mobilização política geral na sociedade. Então, parecia que tudo ali seria... daquele período seria melhor. Só que nesse período, nos anos 80, além disso, além dos problemas econômicos, há um aumento muito grande de todas as formas de crimes. praticamente todos os crimes explodem, a criminalidade urbana. Então, nos centros urbanos, a sensação de insegurança aumenta muito. Então, nos anos 90 e nos anos 80, no meados dos anos 80, há uma experiência democratizante, muito importante, que, em São Paulo, ela foi levada a cabo pelo governo Montoro, que produziu, digamos, várias mudanças estruturais na segurança pública do Estado, sobretudo na atuação, num controle muito mais incisivo sobre as forças policiais, e também dentro do sistema carcerário. O governo Montoro, logo no seu início, criou, enfim, uma tal política de humanização dos presídios, que visava, de fato, criar condições de cumprimento da pena de prisão mais humanas, inclusive criar canais de representação dos presos, canais de expressão das demandas, da população carcerária. Era revolucionário na época, e até hoje, se ocorresse de novo, seria revolucionário, porque a experiência não durou dois anos. A partir de meados do governo Montoro, como as taxas de crimes continuavam subindo, então houve uma reação de setores da sociedade a essa política de abertura, de humanização e de controle, de tentativa de um controle sobre forças policiais. Claro que as forças mais conservadoras da sociedade atribuíam a tal leniência no trato do bandido como responsável pelo aumento dos crimes. Então você tem uma mobilização de vários setores da sociedade contra essa política. E, a partir do final do governo Montoro, a gente começa a assistir uma reversão dessa política, digamos assim, mais progressista, uma política que a gente pode chamar de garantista dos direitos, que estava bem preocupada com a garantia de direitos. O final do governo Montoro foi sucedido pelo governo Quercia e Fleury, que significou uma guinada nessa perspectiva política, na segurança pública, sobretudo. Foram governos que, se caracterizaram, na minha concepção, na segurança pública, por uma guinada conservadora. As polícias, a gente olhar os gráficos, no livro tem um gráfico de letalidade policial, as polícias passam a matar muito mais nesse período. Isso é um sinal importante do que está acontecendo. Eu acho que isso é uma... É muito interessante... O índice de letalidade da polícia é um sinal muito importante de qual é a perspectiva da política de segurança de um governo. Então, você tem essa guinada conservadora que já tem início no final do governo Montoro, depois, na sequência, com Quercia e com Fleury, atinge o seu pico. Você tem uma série de rebeliões que ocorrem no período dentro das prisões que são massacradas pela polícia militar. Os presos são... O número de presos mortos é muito grande. Nas ruas também, a polícia atinge o máximo da letalidade. E o máximo da letalidade, o ponto, o pico disso tudo é em 92. Como dentro das prisões e fora das prisões, esse é um ano que é marcante. Eu não estou com o número aqui, mas, se não me engano, em 1992, até hoje, na série, desde que se começa a computar os mortos pela polícia, é o ano em que esse número foi mais alto. Se não me engano, foram 1.492 mortos. Se não foi... É 1.400 e pouco. Se não me engano, é 1.492, que é um número muito alto. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado foram mortos... Isso só em São Paulo. O ano passado foram mortos cerca de 500 pessoas pela polícia, que, em si, já é um número muito alto também. Agora, imaginem, 20 anos atrás, você tem um número que é o três vezes maior do que isso. Então, é um volume assombroso. Entre esses mortos pela polícia, contam-se também os 111 mortos do massacre do Carandiru, que ocorre em 92. Então, eu entendo que esse contexto todo, e não só o massacre, porque o massacre do Carandiru, que, inclusive, está tendo a sua segunda etapa nessa semana do julgamento, o massacre do Carandiru não é um fato isolado nesse contexto. Ele é um fato que está vinculado a essa política de segurança. Então, ele é um fato... Ele é o pico de uma determinada política de segurança. Ele é o ponto máximo. É aquilo que explicita uma visão, uma forma de agir das forças policiais sob aquele governo. Então, eu considero que a emergência do PCC em 93, ela não é casual, ela não se dá por acaso. E não é só... Eu acho que não é uma questão de causa e efeito. Há um massacre e o PCC. Não é isso, mas é todo o contexto daquela época. Então, é uma reação, de fato, penso que é também uma reação à opressão que o Estado exercia naquele momento que atingiu níveis que talvez, não sei se na época da ditadura chegou, enfim, pelo menos para os presos comuns, talvez tenha sido até pior nesse período. E o terceiro elemento que eu considero importante é o encarceramento. A partir dos anos 80, e, sobretudo, na década de 90, o Brasil, de forma geral, e São Paulo, com muito mais força na dianteira dessa política, passa a encarcerar muito mais. A lei de crimes hediondos de 90 contribuiu muito para isso, mas há um processo de encarceramento massivo que, nos anos 90, adquire uma força ainda maior do que antes. O governo de São Paulo, os governos de São Paulo, todos optaram por um investimento maciço no sistema prisional, investimento que significa expansão das unidades, construção de unidades. Isso tem força, sobretudo a partir do governo Covas, que isso tem uma explicação, digamos, tem uma... A ideia era desativar as carceragens das delegacias de polícia e colocar os presos no sistema penitenciário, de fato. Então, os investimentos foram muito altos nesse período, sobretudo porque o presidente da República, o governo federal, na época o Fernando Henrique Cardoso, repassou um volume alto de verba pública para a expansão do sistema prisional. Então, você tinha essa questão política de desativação das carceragens e, em relação ao governo Covas, uma tentativa mais de se aproximar novamente de uma política de garantia de direitos, até porque você tinha chegado a um extremo tão grande no governo anterior que era preciso dar alguma resposta. Mas também, ao mesmo tempo que garantia direito, que tinha essa questão da garantia de direitos, tinha também, para mim, eu entendo como uma ambiguidade, também como um processo, a expansão física do sistema prisional em São Paulo, ela foi acompanhada do aumento do encarceramento. Então, na verdade, essas melhores condições das prisões nunca se concretizaram, porque você constrói prisões, constrói, constrói e prende muito mais e elas estão sempre superlotadas. Então, esse círculo vicioso, ele permanece. Então, você constrói, investe, gasta e as prisões continuam sempre lotadas. Então, eu acho que esses três aspectos, eles constituem esse contexto de surgimento do PCC nesse período. E eu entendo que o encarceramento massivo, ele é um poder... Até hoje, isso permanece. O encarceramento massivo é um poderoso elemento de fortalecimento do PCC. Porque ele, além de ele dar mão de obra, digamos assim, para o PCC, ele dá de graça mão de obra para recrutar, para trabalhar, para a organização, enfim. Ele também fortalece essas péssimas condições das prisões, que estão cada vez piores, porque as pessoas continuam sendo presas e é impossível o governo dar conta de construir unidades prisionais para dar condições mínimas de cumprimento da pena de prisão para todos, porque teria que construir uma unidade por semana. Então, não tem como. Então, você não segue. Você constrói unidades e sabe que você vai estar sempre com a demanda esgotada, vai estar sempre com a necessidade de construir mais unidades, porque o encarceramento continua. Eu acho que o encarceramento, essas condições todas, esse perfil, o que permanece ainda hoje como uma força motriz muito importante para a permanência do PCC, com essa força que o PCC ainda mantém hoje, é o processo de encarceramento. São Paulo, se não me engano, tem 400 e poucos presos a cada 100 mil habitantes. É um dos estados que tem a relação população carcerária por 100 mil habitantes mais alta do Brasil. Se não me engano, a média do Brasil é 200 e pouco por 100 mil habitantes. E, além disso, obviamente, a população paulista é muito maior. Então, isso tem um... Hoje, o estado de São Paulo já passou dos 200 mil presos. Deve estar com 210 mil. É muita gente presa. Bom, a partir de 1993, até vou mostrar aqui um gráfico, depois vou voltar naquilo. Esse aqui foi um gráfico que eu fiz com essa pesquisa documental da imprensa. Ele foi até 2006, mas até no livro está desde 2010. Mas eu tento mostrar como é que, a partir de 1994, há um aumento nos eventos de instabilidade nas prisões. O que eu chamo de eventos de instabilidade? Rebeliões, fugas, resgates e presos mortos. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, como a partir, sobretudo, de 1994, mas, sobretudo, ali para o 97, depois, no ano 2000, como é que esses acontecimentos têm um crescimento muito significativo. E, lendo as notícias de rebeliões, por exemplo, não é só a quantidade que aumenta. Percebe-se que eram rebeliões diferentes de outras que sempre existiram no sistema prisional. Então, por exemplo, as rebeliões sempre... Bom, o sistema prisional, não só no Brasil, todo mundo sempre se caracterizou pela precariedade, pelas péssimas condições das prisões, etc. Então, as rebeliões sempre tiveram esse caráter de reivindicar melhores condições, enfim, a comida, colchão, algumas coisas pontuais. Nesse período, a partir de 1994, sobretudo, em 1995, as rebeliões começam, além de reivindicar essas coisas pontuais, começam também a reivindicar, a ter uma pauta mais política. Então, por exemplo, a demissão do diretor tal, e uma reivindicação, uma demanda que ficou marcada como uma demanda do PCC, que é a desativação do anexo da Casa de Custódia, a unidade onde o PCC foi criado. Então, desde o início, essa foi uma bandeira que marcou a presença, a existência do PCC e marcou a pauta dessas rebeliões, a desativação, que não é uma demanda que se cumpra imediatamente, não é uma demanda que se consiga cumprir. Então, essas rebeliões têm esse outro caráter, que é da longa duração. Há rebeliões no ano de 1995 que duram três dias, quatro dias, o que não era comum, o que não acontecia antes, e com uma violência muito grande. Essas rebeliões eram muito comuns presos, muitos presos serem mortos. Teve uma rebelião em Hortolândia, que eu não vou lembrar, em 1996, 1995, mas acho que quatro funcionários são assassinados, inclusive o diretor da unidade, o diretor de segurança. Então, as rebeliões têm um caráter muito mais violento, contundente. Então, isso já sinalizava que alguma coisa estava acontecendo. Além das rebeliões, uma coisa que não ocorreu antes, eu me lembro que os resgates de presos, se a gente olhar no gráfico, ele praticamente não existia até 1994. Ele começa a aparecer, ainda de forma tímida, em 1995, e ele tem um crescimento enorme entre 1998 e 2001. O que eu acho significativo o resgate de presos? Por quê? O resgate de presos difere da fuga porque tem a participação de pessoas que estão fora das prisões e vem ali para auxiliar os presos na fuga. Qual é o significado do resgate? A possibilidade, a existência de uma rede. Então, acho que o resgate é significativo por isso. Ele pressupõe uma rede de colaboração, enfim, uma rede que vai permitir que você se conecte com pessoas que estão fora das prisões para te tirar da prisão. Então, os resgates, por exemplo, quando eles aconteciam, eram muito comuns de ocorrer nas delegacias de polícia, nas carceragens, porque era uma estrutura de segurança absolutamente precária, mas também ocorreram muitos em penitenciárias. Então, eles se caracterizam por, nas delegacias, chegar um grupo armado, com armamento pesado, render carcereiros, policiais, ser delegados e soltarem os presos que estão lá. Então, acho o resgate, e nessas notícias da imprensa, até eu procurei resgate, ocorreu um antes de 1993, que foi de um traficante chileno. Então, é significativo isso. Então, o resgate era algo que não tinha, praticamente, não tinha até então. Então, isso começa a acontecer quando o PCC começa a se expandir. Assim como as fugas, que aumentam muito também, na leitura das notícias, são fugas que são cinematográficas, são fugas que são de, digamos assim, de envergonhar o poder público mesmo, como é que conseguiu, seja por uma óbvia cumplicidade, corrupção de funcionários, porque também isso explica, porque o PCC passa a ter um poder corruptor muito grande em função de um poderio econômico maior, então, você tem mais dinheiro para pagar, para tentar corromper, para corromper funcionários, enfim. E também pelo planejamento, pela capacidade de pensar, de planejar e de executar essas fugas. Eu me lembro, tem uma fuga que acho que se dá, se não me engano, também em Hortolândia, que eles rendem policiais militares nas cidades, se não me engano, em Campinas, mantêm eles sequestrados, enfim, em cárcere privado, usam o uniforme da polícia militar e vão no presídio, entram, rendem os funcionários e soltam centenas de presos. Isso é uma coisa inimaginável, um período antes a isso. E aí vamos ver que, a partir de 2001, 2002, os resgates diminuem, assim como as fugas. Então, o que eu entendo por essa diminuição está ligada a essa expansão do sistema penitenciário, ao esvaziamento das carceragens, a construção de unidades prisionais com uma segurança muito maior, porque o governo, digamos assim, já tinha aprendido com a experiência anterior. Então, as unidades prisionais foram construídas, as novas unidades, que foram muitas construídas no período, foram construídas já pensando nesses acontecimentos de forma a evitar. Então, atualmente, ainda acontece, mas é muito mais raro. A gente pouco ouve falar hoje de resgate de presos em São Paulo, embora tenha ocorrido recentemente no Paraná. Enfim, mas em São Paulo é porque hoje as unidades prisionais contam realmente com uma segurança muito maior. Inclusive, não sei se vocês lembram, eu cheguei a fazer trabalho voluntário na casa de detenção, no ano de 2000. Lá tinha um pátio, onde os presos jogavam bola, no pavilhão 8, em vários, totalmente descoberto, aberto, um pátio gigantesco. Isso é impensável hoje, porque, não sei se vocês lembram do presídio, acho que no Adriano Marreio, no Parada Neto, um helicóptero pousou no pátio e resgatou um preso. Então, depois disso, hoje os pátios de sol das unidades prisionais, eles são cobertos com uma tela, uma rede de aço, uma coisa assim, mas eles são cobertos, eles não são mais abertos. Então, isso tem um significado muito grande. Então, as medidas de segurança, isso foi reforçado nesse período, já no início dos anos 2000, em função de todos esses acontecimentos dos anos 90, que, de fato, quase que revolucionaram, no sentido da dinâmica prisional, das questões de segurança, o sistema prisional paulista. E o PCC é o grande protagonista dessas transformações. Isso, embora... Embora o governo de São Paulo não tenha admitido, em todo o período da década de 90, início dos anos 2000, a existência do PCC, ficava muito claro, se nós analisarmos todos esses acontecimentos, mesmo analisando retrospectivamente, mas lendo as notícias, fica muito claro que alguma coisa diferente estava acontecendo, que não eram mais umas rebeliões comuns, não eram mais brigas, as mortes de presos, não eram mais em função de desavenças comuns que sempre existiram. Era alguma coisa diferente, era alguma coisa orquestrada, era alguma coisa mais articulada. Então, eu chamo esse primeiro momento, as fases, como eu disse, eu entendo que o PCC tem três fases. Talvez aí é só uma suspeita minha, digamos assim, que hoje talvez esteja entrando em uma quarta fase. Mas eu vou falar disso. Mas a primeira fase, o que eu chamo de disseminação e conquista de espaço, vai de 1993 até 2001. Então, é um processo em que, nessas rebeliões, se nós analisarmos a dinâmica das rebeliões, uma das pautas, além dessas que eu comentei, uma das demandas era a transferência dos presos para outras unidades. Então, o que acontecia? Era muito comum você transferir ao preso, o líder da rebelião, e, dali a um mês, rebelava aquela unidade. Então, eu entendo que era uma estratégia para espalhar os integrantes do PCC pelo sistema carcerário de São Paulo. Então, eles chegavam nessas unidades e iam tomando espaço. Esse tomar o espaço, a forma como isso acontecia ia depender muito da recepção dos presos, da população carcerária local. Podia ser, digamos assim, pacífica, se aceitasse essa nova ordem, novo poder, esse grupo que reivindicava esse poder de controlar a prisão, ou podia ser violento, se houvesse resistências, como, claro, eram muito comuns. Então, daí o aumento de presos mortos nessas rebeliões. Aqueles que se colocavam contra esse poder do PCC eram mortos, e mortos de uma maneira com um simbolismo muito evidente, muito importante. Se a gente analisar nessas rebeliões, as notícias, os presos eram mortos, eram decapitados, em sua grande maioria. Isso era um símbolo, eu entendo como... Era um símbolo da força do PCC. Era nessa primeira fase, como o PCC era algo novo, que ninguém conhecia. Então, eles precisavam demonstrar o seu poder, a sua capacidade de exercer a violência física, de impor medo, enfim. Então, a morte, a execução dos rivais, enfim, ela era carregada de elementos simbólicos mesmo. Eram muito... Até casos de canibalismo são relatados na penitenciária de Ribeirão Preto. Eu já ouvi em livro, e me parece que não é... Eu até achava que era lenda isso, mas isso foi confirmado por vários funcionários, diretores, por várias pessoas. E Ribeirão Preto, houve um caso de eles comerem o coração, de um preço que foi morto, arrancar o coração, enfim. E houve mais de um caso do tipo. Então, eu entendo isso como esse... Querendo demonstrar para a população carcerária ao que veio. Digamos assim, nós somos uma nova força, um poder, que quem ousar se contrapor a esse poder está arriscado a sofrer esse tipo de violência. Então, por isso eu entendo a importância desses elementos simbólicos como forma de afirmação desse poder. E esses elementos simbólicos que marcam essa primeira fase, eu entendo que a fundação do PCC, essa coisa do duplo homicídio, é um elemento simbólico, importante, esse mito fundador, o batismo. O PCC, o batismo, é o ritual de ingresso de um preso no PCC. De um preso, ou de um... Hoje em dia, não só preso, as pessoas que estão fora da prisão também. Mas não... Isso. Mas o batismo, algumas pessoas relatavam um ritual de sangue. Todos os presos que eu entrevistei negaram que houvesse o ritual envolvendo sangue. Eles falam que isso é mentira, é mito, que não acontecia. Que a única coisa que tem... Claro que isso muda muito. Isso muda muito. Isso é muito fluido. Vai depender de quem batiza, vai depender das pessoas. Mas, de forma geral, que eles disseram que a única... O que marca o batismo é a leitura do estatuto. O PCC, o estatuto do PCC, o primeiro estatuto, que é um conjunto de regras, de procedimentos, ele é escrito em 94, 95. E o ano... Quando fez 18 anos, que eles consideram a sua maioridade, em 2011, eles fizeram, lançaram, mas um segundo estatuto. Então, hoje, eles têm um segundo estatuto que é válido atualmente. Mas o primeiro estatuto... Uma das características do batismo, a única coisa que eu ouvi de consenso do batismo, do ritual do batismo, é a leitura do estatuto e o juramento de fidelidade ao partido. O PCC é chamado pelos seus membros como família ou partido ou comando. Então, eles têm que jurar fidelidade, fidelidade eterna ao partido quando eles ingressam na organização. Então, eu entendo que... Quando o PCC surge, ele tem uma bandeira muito clara, porque até nesse momento não existia ainda nenhuma... O PCC, nesses primeiros anos, não estava vinculado a nenhuma atividade econômica ilícita. Então, o PCC surge com a bandeira de lutar contra as injustiças e a opressão do Estado. É essa, digamos assim, a justificativa para o surgimento do PCC. E eu acho que essa justificativa, embora a gente possa discutir, mas isso é só, mas pode discutir, mas eu acho que como ela encontrava... Ela encontrava fundamento na experiência do encarceramento, na violência que a população carcerária sempre foi vítima, não com a condição vítima, mas vítima, sim, da maneira que os seus direitos são sistematicamente violados. Então, essa bandeira, ela encontrava ressonância na experiência da população carcerária. Então, é isso que eu acho importante para entender por que o PCC deu certo, digamos assim. Isso é muito importante, porque, de fato, qual era o discurso básico do PCC desde que foi criado? Que eu acho que é muito importante. A ideia de que a população carcerária, os presos, nós não temos que nos matar uns aos outros, porque os conflitos sempre foram muitos entre os presos e sempre se mataram. Os conflitos sempre resultavam em morte dentro das prisões. Então, o discurso do PCC era nós não temos que nos matar uns aos outros, nós temos que nos unir, porque o nosso inimigo é o Estado. É o Estado que nos oprime, é o Estado que viola os nossos direitos. Nós, população carcerária, estamos no mesmo barco, estamos vivendo as mesmas condições. Então, nós temos que nos unir. Óbvio que essa união, nessa primeira fase do PCC, era uma união imposta. Quem não se unisse era morto. Mas, de qualquer forma, havia esse discurso, digamos, esse apelo à união dos presos para fazer frente a esse inimigo. Ou seja, a ideia de que desunidos, nós não é nada. Mas, se nos unirmos, nós podemos fazer frente ao Estado. Então, essa é a bandeira do PCC desde o início. E eu acho que é fundamental entender isso, até para entender como é que o PCC se expandiu a partir daí. A fase 2, que eu chamo, eu remeto aos anos entre 2001 e 2006, ela é marcada de um lado. Então, em 2001, esse corte dessas fases, eu remeto à primeira mega rebelião que o PCC protagonizou em fevereiro de 2001, quando 29 unidades prisionais se rebelaram simultaneamente em São Paulo. Então, o que isso significava? Em 2001, embora o governo, até então, não reconhecesse a existência do PCC, o PCC demonstrou que já estava organizado o suficiente para promover uma rebelião simultânea em 29 unidades prisionais. E, naquele momento, as faixas com o lema do PCC, não sei se vocês lembram aqui dessa primeira mega rebelião, sobretudo na casa de detenção, foram expostas as faixas com o símbolo do PCC, o lema, a sigla. Então, naquele momento, há uma publicização do PCC. Digamos assim, que não era mais possível negar que existia, porque eles mostraram a sua existência. Então, o governo que até negava, não tinha mais o que fazer, tinha que admitir que existia. e já estava consolidado, porque já tinha capacidade de organizar a rebelião simultânea em quase 30 unidades prisionais, que não era pouca coisa. Então, a partir desse momento que se publiciza a existência do PCC, eu entendo que entra em uma segunda fase. Então, o PCC já se constitui como um ator político. Claro, não legítimo, mas ele está ali. O Estado não pode mais dizer que ele não existe. Ele está ali. Então, nesse período entre 2001 e 2006, ao mesmo tempo que você tem a publicização do PCC, ao mesmo tempo, ela acaba fazendo com que ocorre a repressão do Estado, porque, então, o Estado tem que dar uma resposta. Não pode mais ficar fazendo, que não tem nada a ver com isso. Essa repressão do Estado em São Paulo, ela se dá... O principal instrumento de repressão é a criação do regime disciplinar diferenciado. Se vocês lembram, o regime disciplinar foi criado primeiro em São Paulo como ato administrativo. Como é que é? É regulando. Isso, da SAP. Esses atos administrativos. Esqueci o nome. Em 2001, ainda, logo após a mega-rebelião. E depois, em 2003, que ele é constituído como lei federal, incorporado à LEP. Mas ele é constituído em São Paulo ainda em 2001, como ato normativo. Então, foi a primeira... Foi a principal, acho que até, digamos, a única resposta do Estado na tentativa de desarticular o PCC foi a criação do RDD. E, ao mesmo tempo, a vergonha que o PCC fez passar, digamos assim, o governo do Estado, essa desmoralização do poder público que foi feita, que se deu pela mega-rebelião, que foi uma coisa inédita no Brasil e acho que no mundo, também fez com que o PCC fosse disseminado com uma velocidade maior. Então, muitos presos queriam fazer parte do PCC, a partir da mega-rebelião. Então, houve um processo de disseminação mais rápido. Então, entre 2001 e 2006, eu vejo como um processo de expansão do PCC, de consolidação desse poder. E esse período vai ser, na relação com o Estado, vai ser um período que vai ter altos e baixos, vai ter momentos de estabilidade, momentos de instabilidade. Vai ter momentos que vai estar tudo tranquilo. Eu me lembro, inclusive, quando eu fazia essa minha pesquisa de mestrado, em 2003, 2004, que eu fazia pesquisa na penitenciária do Estado, que na época era masculina, e numa penitenciária em São Vicente, que os presos diziam muito claramente, não, agora a gente tem que estar com a bandeira branca achada. Tem uma ordem do PCC que ninguém pode bater ninguém, ninguém pode agredir ninguém, ninguém pode matar ninguém. porque tem um acordo, enfim, era o que eles falavam. E nessa época, se a gente olhar as notícias, as estatísticas, meados de 2003, segundo semestre, e o ano de 2004, foram anos que não ocorreu nada no sistema prisional, de fato. A partir de 2005, começam de novo a pipocar rebeliões em várias unidades. E eu me lembro, até na época, eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, eu me lembro de ver uma rebelião, o presidente Wenceslau, vê pela imprensa, em que vários presos foram decapitados. Foi uma rebelião das mais... Nunca me saiu da cabeça. Vários presos foram decapitados, as cabeças deles foram espetadas em bambus, e os presos, líderes da rebelião, ficaram nas muralhas, nos telhados, balançando aqueles bambus com as cabeças espetadas. Então, para mim, isso marca, no ano de 2005, uma nova instabilidade, uma nova ruptura nas relações com o Estado. Então, você começa a ter uma série de rebeliões seguidas que vão desembocar na crise, no que foi chamado de crise de maio de 2006, ou nos ataques de maio de 2006. Então, aquele momento, acho que é um momento, um outro marco, um marco não só da consolidação do poder dentro do sistema prisional em São Paulo, como também da sua presença marcante, muito importante, do lado de fora das prisões. Porque, em maio de 2006, o PCC, se vocês devem lembrar, ele vai articular uma rebelião simultânea em 74 unidades prisionais em São Paulo. A primeira vez foi em 29. Cinco anos depois, serão 74 unidades prisionais que se rebelam simultaneamente. Além disso, teve penitenciárias no Paraná e no Mato Grosso do Sul, que também se rebelaram em solidariedade a São Paulo. E, além disso, o que é importante também desse evento é a demonstração que o PCC faz da sua importância, da sua presença do lado de fora das prisões. Porque foram centenas de ataques às forças de segurança. Então, 2006, digamos que marca a passagem para essa terceira fase, que é o poder consolidado e a hegemonia do PCC. Então, o PCC demonstra que ele tem hegemonia no sistema prisional. Quase um monopólio do controle da população carcerária. E fora das prisões, também ele já era a principal organização criminosa, sobretudo voltada ao tráfico de drogas, mas também na articulação de grandes roubos. Há bancos, carros fortes, roubos de carga. Então, o PCC ou seus membros estão bastante vinculados a essas atividades. A partir de 2006, então, o PCC já está consolidado, sobretudo no sistema prisional. E o que significa isso, em termos da sua dinâmica, em termos das suas atividades, da sua prática? Significa que, por exemplo, a morte, aquelas mortes espetaculares, decapitação, aquilo já não tem mais necessidade. Não precisa mais matar. Não precisa. Então, você já tem um poder que não é contestado, você já controla a população carcerária, a morte, ela se torna absolutamente desnecessária. Então, você tem, a partir de 2006, nos números de presos mortos, uma redução muito drástica. Eu digo com toda a segurança, conhecendo o sistema prisional em São Paulo hoje, que hoje praticamente não morrem presos. Bom, faz umas duas semanas que teve uma rebelião, que morreram dois presos, na penitenciária de Tirapina. Só um adendo. Aquela penitenciária não é do PCC. Ou seja, está fora dessa lógica. E aí até me reforça mais o meu argumento. Aquela é uma penitenciária dessas, de oposição. Foram mortos, por algum motivo, há um dia de visita, inclusive, de um domingo, foram mortos dois presos. Não é uma penitenciária do PCC. Então, nas penitenciárias do PCC, hoje praticamente não morrem mais presos. E quando morrem, quando é preciso matar alguém, por algum motivo, eles não fazem mais uso de armas, de facas, estiletes. Nas penitenciárias do PCC, hoje, há alguns anos para cá, a partir de 2006, mais ou menos, eles usam o que chamam de Gatorade, que é uma mistura de água com cocaína que provoca parada cardíaca. Então, essa é a forma que eles usam para matar, quando matar é preciso. Quando eu estava fazendo pesquisa, tinha ocorrido um caso desses na unidade. Então, nesse período de 2008, 2009, esses casos estavam acontecendo com bastante frequência. e sinalizavam, então, uma nova forma de atuação do PCC. Em que, quando a morte, é uma morte que eu chamo de uma morte instrumental, é racionalizada. Então, quando é preciso matar, se mata, mas não de uma maneira mais simbólica, espetacular. Não, se mata ali de uma maneira que, inclusive, para você dificultar a identificação de um culpado. porque você pode dizer, não, foi overdose, porque ele ingeriu, enfim, inalou, óbvio que você foi investigada para perceber, mas, enfim, de qualquer forma, uma parada cardíaca ocasionada pela ingestão demasiada de cocaína. Então, você não precisa ter um culpado. Então, a morte é uma forma racional de matar. Uma coisa que me chamou muita atenção, logo que eu comecei a fazer pesquisa nas unidades, agora no doutorado, é a proibição de facas. Quem conhece um pouco o sistema prisional brasileiro sabe que a faca, o porte de estiletes, facas, é uma característica das prisões. No Brasil, Carandiru, as imagens são muito claras a esse respeito. Então, quando eu comecei a fazer pesquisa, o diretor da unidade, eu comentei, vocês aprendem muitas facas nas revistas. Ele falou, não, não tem mais faca nas prisões do PCC, não tem mais faca. Como assim não tem mais faca? Não, e aí eu fui perguntar em todas as entrevistas, com todos os presos com quem eu conversava, eu perguntava, e faca? Não tem, não tem, não tem. Eu achei isso, para mim, foi uma descoberta muito significativa. Por quê? Eu comecei a tentar entender o porquê que não tinha mais faca. E aí os presos diziam, olha, se todo mundo aqui corre junto, que é como eles falam, se todo mundo é PCC, por que o cara vai estar com uma faca? Ou ele está querendo trair, o PCC está querendo matar alguém, está querendo trair a facção, o partido, ou ele está querendo desrespeitar a nossa autoridade, porque, digamos, nessas unidades do PCC, só quem pode punir alguém, agredir ou matar, enfim, só quem pode deliberar sobre a punição a alguém que tenha cometido algum erro em termos de comportamento e tal, são os integrantes do PCC. Então, se um preso levar um tapa na cara de outro, ele não pode, digamos, ir lá e resolver o seu problema sozinho. Ele tem que reportar aos irmãos do PCC. Então, o PCC, quando eu falo monopólio, também é esse monopólio da regulação das relações sociais. Só eles definem qual vai ser a punição para aquele que errou, que infringiu uma norma. O controle social, regulando as relações entre presos, regulando as relações entre presos e funcionários, resolvendo conflitos, administrando conflitos, administrando o comércio ilegal que ocorre nas prisões. E quando falamos que 90% das unidades prisionais são controladas pelo PCC, significa isso. Os outros 10% se dividem. Há umas duas ou três unidades que são controladas por uma facção rival, que é o CRBC, que é o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que é a única que restou, porque havia outras facções menores que foram todas dizimadas, os seus membros foram todos mortos nas lutas por poder que ocorreram no sistema prisional paulista nos anos 90 e no início dos anos 2000. E outras unidades prisionais, elas são chamadas de unidades de oposição neutra, ou unidades de seguro, que são unidades prisionais para onde vão os presos que são ameaçados de morte pelo PCC. Então, acho que o seguro, tradicionalmente, é um espaço na unidade prisional onde ficam os presos ameaçados de morte. Então, eles pedem seguro para a direção da unidade. Então, eles são retirados do convívio com os outros presos e ficam em celas separadas. Hoje em dia, ainda há esse tipo de seguro que fica geralmente na frente das unidades prisionais, mas o mais comum é que esse preso seja o mais rápido possível removido para uma dessas unidades que eu chamo de oposição ou de seguro. Então, essas unidades, que também têm cerca de uma meia dúzia em São Paulo, seis, sete, que têm essa característica, é que elas recebem esses presos que não podem conviver nas unidades do PCC, porque eles correm o risco de serem mortos. Enfim, então, esse é basicamente o panorama. E todas as demais unidades, os 90%, têm a presença dos membros do PCC, que eles são chamados de irmãos, varia nessas unidades em um percentual de 5% a 10%. Há unidades, claro, onde ficam concentrados os principais nomes, considerados pela segurança, pela polícia, como os principais nomes do PCC, em que 100% dos presos são integrantes do PCC. Mas nas unidades, no geral, varia entre 5% e 10%. Então, isso até me reforça a minha... reforçou a minha indagação inicial de por que, então, 5% ou 10% de presos, digamos, que pertencem ao PCC, conseguem controlar uma população tão grande, conseguem exercer esse controle com tanta estabilidade como a gente vem acompanhando na última década. A gente pode falar sem nenhum medo que o PCC não sofre um abalo interno, uma ruptura, não tem uma disputa interna importante há, pelo menos, quase 10 anos. Então, acho que é algo que as organizações criminosas, de forma geral, têm muitas disputas internas. Isso aconteceu, por exemplo, com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que acabou se fragmentando. Até o momento, não se viu esse processo de fragmentação do PCC. Não, pelo menos, um processo de fragmentação que, digamos, ameace a sua hegemonia, a sua estrutura. Até esse momento, a gente não sabe, claro, que essas coisas têm uma dinâmica muito veloz, elas mudam muito rapidamente. Então, o livro está dividido em duas partes. O que eu chamo de eixo processual é a primeira parte, que tem um aspecto mais histórico, em que eu procuro reconstituir a realidade do sistema prisional. Mas eu tratei no meu mestrado da conversão de presos evangélicos, de presos às religiões evangélicas. Quando eu fiz o meu mestrado, em 2003, 2004, embora eu estivesse tratando de um tema ligado à questão da religião, da conversão religiosa, dentro dos presídios, já era muito evidente, explícita a presença do PCC. Inclusive, o PCC interferindo em questões vinculadas à própria religiosidade dos presos. Então, definindo, por exemplo, se o preso evangélico podia ou não assistir televisão, quais canais, enfim, esse tipo de coisa. Então, desde a minha pesquisa de mestrado, para mim, a presença do PCC nas prisões já era um dado muito interessante que me despertou interesse. Então, em um doutorado, eu procurei abordar de forma específica, procurar entender o que tinha acontecido nesses anos de presença do PCC em São Paulo, qual era a dinâmica, como é que agia. A minha pergunta básica era como é que o PCC conseguiu atingir o grau de domínio, de controle das prisões em São Paulo que se apresenta hoje. Então, óbvio que não há dados oficiais sobre isso, mas pesquisadores, os diretores de presídios e funcionários também mais ou menos entendem que 90% das unidades prisionais em São Paulo são controlados pelo PCC. O que significa ser controlada pelo PCC? Não significa que todos os presos dessas unidades sejam membros do PCC, porque depois eu também vou falar sobre isso, para ser integrante do PCC, há um processo de batismo, um ritual de entrada, de ingresso na organização. Mas significa que nessas unidades prisionais, nessas 90% das unidades prisionais do Estado, o PCC exerce o controle. Agradeço o convite da OAB para estar aqui presente hoje, para tratar com vocês esse tema que considero, claro, tão importante, não só do ponto de vista da pesquisa acadêmica, mas, sobretudo, do ponto de vista político, que, na verdade, o tratado PCC, mas, no fundo, vamos discutir a realidade do sistema carcerário paulista atualmente. Então, vocês, como quase todo mundo aqui, profissionais do direito, acho que é muito importante pensar e refletir sobre esse tema. Bom, o livro, só para mostrar, infelizmente só tem um exemplar. Então, aproveitando essa deixa, recebi o livro agora, é PCC, o nome do livro é o tema da palestra, PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência. É um livro que foi lançado pela Saraiva naquela coleção Saberes Monográficos. E a professora Camila Caldeira Nunes Dias. Uma capa bonita, diferente do que estamos acostumados. Vocês vão encontrar nas melhores livrarias e na livraria da Saraiva, que é a editora do trabalho. Então, eu vou fazer uma explanação geral em relação ao conteúdo do livro, que foi o livro, ele foi... Essa pesquisa, ela foi uma pesquisa de doutorado em sociologia, que foi defendida na USP em 2011 e que foi publicada como livro esse ano, como eu falei. Então, foi uma pesquisa que teve a duração, mais ou menos, de quatro anos e meio, cinco anos. E ela contou com uma variedade de fontes para a realização, para a coleta das informações que vão embasar todos os argumentos que estão presentes no livro, que eu vou falar de forma geral aqui. E, basicamente, eu usei fonte documental, material da imprensa, nos anos... No período de 1990 a 2010, eu entrevistei algumas autoridades, alguns promotores públicos, ex-secretário de administração penitenciária, fiz pesquisa, que eu acho que é a parte mais... É o núcleo mais importante da pesquisa, foi a pesquisa de campo, que foi realizada em três unidades prisionais de São Paulo, masculinas, de regime fechado, onde eu entrevistei diretores, funcionários e, sobretudo, presos. Então, eu entrevistei um número total de presos, de 32 presos, com um perfil bem diferenciado, no sentido... Entrevistei presos que eram integrantes do PCC, entrevistei presos que não eram integrantes do PCC, entrevistei alguns que já tinham sido integrantes do PCC e haviam sido excluídos, então, daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre isso. Entrevistei presos que estavam ameaçados de morte pelo PCC, enfim, então, a partir desse panorama, dessa diversidade, digamos, de pontos de vista, dessa diversidade, em termos do perfil dos presos entrevistados, e a partir dessas outras fontes todas que eu mencionei, é que as informações que eu vou apresentar aqui foram compulsadas e foram transformadas na tese. A questão central, para mim, na realização dessa pesquisa, era entender como é que o PCC tinha atingido a consolidação, a estabilidade que se nota dentro das prisões, como é que isso tinha acontecido? Ou seja, o que explica a expansão do PCC? Então, só para deixar também mais claro por que eu vinha pensando isso. Porque o meu mestrado, também em sociologia, eu já tinha abordado...